RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos calcular o valor p dada uma estatística z. E, para isso, temos um exercício aqui. Fabiana leu um artigo que dizia que 26% dos habitantes do seu país conseguem falar mais de um idioma. Ela ficou curiosa para saber se esse número era maior na sua cidade. E, por causa disso, ela testou a hipótese nula, que, neste caso, é que 26% das pessoas em sua cidade sabiam falar mais de um idioma, contra a hipótese alternativa, que, neste caso, é que mais do que 26% das pessoas em sua cidade sabem falar mais do que um idioma, onde P representa a proporção de pessoas na cidade de Fabiana que conseguem falar mais de um idioma. Ela descobriu que 40 de 120 pessoas da amostra conseguem falar mais de um idioma. E isso significa que nós temos a população aqui, e a Fabiana pega uma amostra de 120 pessoas, ou seja, o n é igual a 120, e ela calcula a proporção de pessoas que estão desempregadas nesta amostra, que, neste caso, é 40 em 120. E, se nós simplificarmos isso, vai ser igual a 1 terço, que vai ser aproximadamente 0,33. E, com isso, o teste para estes resultados foi de z igual a aproximadamente 1,83. E nós falamos deste z aqui em aulas passadas. Basicamente, nós queremos saber quantos desvios padrões estão acima da proporção assumida. Ou seja, quando estamos fazendo um teste de significância, assumindo que esta hipótese nula é verdadeira, nós estamos descobrindo qual é a probabilidade de conseguir algo como isso ou mais. Ou seja, o quanto está fugindo da proporção da hipótese nula. E se essa probabilidade estiver abaixo de um limite, que, no caso, é o nível de significância, então, nós rejeitamos essa hipótese nula. Com isso, a hipótese alternativa seria correta. O z é basicamente isso. Quantos desvios padrões estão acima da proporção da hipótese nula. E nós também vimos, em aulas anteriores, que este z era calculado como a diferença entre esta proporção e esta aqui. Então, 0,33 menos 0,26. E nós dividimos isso pelo desvio padrão da distribuição amostral das proporções da amostra. ou seja, nós dividiríamos pela raiz quadrada de p , que multiplica 1 menos p dividido pelo n. E, no nosso caso particular aqui, nós vamos ter 0,26, que multiplica 1 menos 0,26 dividido pelo n. e o n é igual a 120, então, dividido por 120. E, se você calcular isso aqui, vai ser aproximadamente 1,83. E, assumindo que as condições necessárias foram atendidas, isso significa que a condição aleatória, a condição normal e a condição de independência foram atendidas, qual é o valor p aproximado para o teste de Fabiana? E o valor p pode ser calculado como a probabilidade de uma distribuição normal, e isso assumindo que a amostra é normal de z ser maior ou igual a 1,83. Para entender isso, vamos utilizar um gráfico aqui. Aqui, eu tenho a minha distribuição normal e a média da distribuição está aqui, que, nesse caso, é esse 0,26 aqui. Então, eu vou colocar aqui p igual a 0,26, isso porque é a proporção da hipótese nula. E esse resultado aqui diz que o desvio padrão é de 1,83, ou seja, 1,83 acima da média da distribuição da amostra. Então, esse aqui seria o desvio padrão de 1,83. Então, o que queremos aqui é essa área na curva normal. E, para fazer isso, vamos utilizar a nossa tabela z. Eu coloquei uma aqui ao lado. E observe que, nessa curva aqui, a área está à esquerda de um certo valor z, mas o que nós queremos é o valor à direita de um certo valor z. Mas, lembre-se, uma distribuição normal é simétrica, e, por causa disso, ao invés de dizermos que uma coisa é maior que a média 1,83, nós podemos dizer que essa coisa é 1,83 menor, portanto, é 1,83 menor do que a média. E, para achar isso na tabela, nós podemos desmembrar esse "-1,83", escrevendo ele como "-1,8 menos 0,03". E, se consultarmos na tabela, deixa eu descer aqui, o "-1,8 vai estar aqui", e fazemos a ligação com 0,03, achando esse valor aqui, portanto, voltando para o nosso valor p, podemos dizer que ele é aproximadamente 0,0336. E, com isso em mente, a Fabiana pegaria esse valor e compararia com o nível de significância que deve ser definido antes de realizar o teste. E, se, por exemplo, esse nível de significância fosse de 5%, o nosso valor p seria menor. E, com isso, ela deveria rejeitar a hipótese nula, validando a hipótese alternativa. Mas, se, por exemplo, ela tivesse um nível de significância de 1%, então, esse valor seria maior. E, com isso, ela não ia conseguir rejeitar a hipótese nula. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!